É foguete que canta, saia alemã do fumaça que poa Sabe que nós é terra da garoa, é poucas ideias e capta das notas O bandito não namora, com nós não tem volta, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, sacadas, olha, peça na cinta, colete Tocando a busca na rua e depois nós se mora Nós tá de bora, bora, com uma maquete das garotas Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandito não namora, com nós não tem volta, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, sacadas, olha, peça na cinta, colete Tocando a busca na rua e depois nós se mora Gosta de bora, bora, com uma maquete das garotas Tem cara de puta e se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandito não namora, com nós não tem volta, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, sacadas, olha, peça na cinta, colete Tocando a busca na rua e depois nós se mora Gosta de bora, bora, com uma maquete das garotas Que era de puta e se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias É o fio que é de que mata, só é alemão, fumaça que boa Sabe que nós é terra da garoa, é poucas ideias e capta das notas O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, sacada, solha, peça na cinta, colete Tocada, busca na rua e depois nós se morta Mas tá aqui, bora, bora, uma maquete, mas garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, sacada, solha, peça na cinta, colete Tocada, busca na rua e depois nós se morta Mas tá aqui, bora, bora, uma maquete, mas garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias O bandido não namora, com nós não tem voto, que no bote do pocas Pede na chota, na cara, na boca, nós sabe que essa puta é milindrosa É que nós tira onda, como as grandonas, sacada, solha, peça na cinta, colete Tocada, busca na rua e depois nós se morta Mas tá aqui, bora, bora, uma maquete, mas garota Tem cara de puta que se faz de boba, nós sabe como é o fim das histórias Mas tá aqui, bora, 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 b